A atenção foi dada a partida para o sétimo pare do programa. Junto a cerca interna vai tentando e tomando a ponta o Zierradz. Livrou uma cabeça de vantagem para Giltown, correndo em segundo. Em terceiro, lá por fora vai aparecendo a compreendora Dinedu. Assim a gente passa a primeira para a segunda metade da reta oposta. O Zierradz mantém meio corpo de vantagem, correndo em segundo Giltown. Lá por fora, em terceiro, Dinedu. Em quarto, vai aparecendo por dentro a compreendora Vida e Bela. Assim passam a correr na primeira metade da variante o Zierradz. Mantém um corpo inteiro de vantagem. Por fora, correndo Giltown na segunda colocação. Em terceiro, por dentro, vai atuando o Dinedu. Em quarto, Vida e Bela avançando, tentando a terceira colocação. Em quinto, vai aparecendo coladinho a cerca interna. Já que estamos, vamos. Assim vão contornando a curva de chegada. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final. Cá por fora, Giltown. Já vai lutar pela primeira colocação. Estão brigando cabeça com cabeça Giltown. Por fora, dominou. Livrou cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem. Para já que estamos, vamos. Avançando coladinho a cerca interna. O já que estamos, vamos. Insiste por dentro. Vem agora tentar a primeira colocação. E já livrou vantagem. Cabeça, pescoço, meio corpo. Um corpo inteiro de vantagem. Na ponta, já que estamos, vamos. Um corpo, um de luz de vantagem. Cá por fora, correndo. Aí, nesse segundo, Giltown. Cruza a faixa final. Primeiro posto pertencendo a já que estamos, vamos. Segundo, Giltown. Depois.